Daco Supreme Glass, elegância para sua cozinha com um baita custo-benefício. O fogão Daco Supreme Glass possui a mesa de vidro temperado, de bordo infinita, com ampla área disponível para cozinhar. Linda na cozinha e fácil na limpeza. As grades de ferro fundido trazem robustez, segurança e estabilidade para qualquer panela. Os botões são modernos e fáceis de retirar para ajudar na limpeza, posicionados em cima da mesa para melhor controle e manuseio quando se cozinha. E o acendimento do fogão é automático. O forno do Daco Supreme Glass possui um visor frontal amplo, com duas grades deslizantes e revestido com a tecnologia Limpa Fácil. Vidro duplo na porta do forno para maior concentração do calor, acompanhado da luz interna. O modelo 4 queimadores possui um forno de 60 litros e o modelo de 5 queimadores possui um forno de 100 litros, um dos maiores fornos da categoria. E mais, o modelo 5 bocas acompanha o queimador tripla chama para um cozimento em modo turbo para suas receitas. Os fogões Daco Supreme Glass estão disponíveis nas cores branco e preto. Daco Supreme Glass, um conjunto de benefícios para tornar a experiência na cozinha mais prática e prazerosa.